Ação qualificada do artigo 180, parágrafo 1º do Código Penal, em concordância com a redação dada pela lei 9.426 de 1996, a qual prevê a pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa. Com isso, a receptação qualificada é um crime que precisa ser apenado com mais rigor, especialmente devido à vinculação aos crimes envolvendo roubo ou furto de cargas ou veículos, constituindo, portanto, um elo importante na cadeia do crime organizado. Ressalto que na situação de violência de respeito aos bens e patrimônio das pessoas, atualmente presente na sociedade, a conduta dos indivíduos que adquirem bens subtraídos de terceiros, sem punições efetivas, conduz uma certeza e rapidez nas ocorrências dos delitos criminosos. Nesse sentido, somos a favor da emenda de plenário, que altera o parágrafo 1º, cuja pena passará a ser reclusão de 3 anos a 10 anos e multa. E, conforme o projeto originário, projeto de lei nº 8.137, de autoria do deputado Paulo Derney Avelino, a pena do CAPT também é agravada, passando a ser de 2 anos a 8 anos de reclusão. Sr. Presidente, é esse o parecer pela boa técnica legislativa e no mérito pela aprovação e também pela juridicidade do projeto e da emenda de plenário. Passa-se a votação. Requerimento de destaque de bancada do Democratas. Requeremos, a V. Exª, os termos de artigo 1º, parágrafo 2º do Regimento Interno. Destaque de preferência para a votação do PL 8.137, de 2014. Assina, deputado Mendonça Filho. Para falar a favor, deputado Efraim. Sr. Presidente, o requerimento de preferência é em virtude de já ter sido um texto de lei trabalhado pelas lideranças, agora também conversado com o deputado Olímpio, para que a gente tenha um texto que gere um equilíbrio e a serenidade que essa casa precisa na hora de produzir as leis. Então, em favor do projeto de lei 8.137, de 2014, do deputado Paulderney Avelino, que para esclarecer a casa, ele agrava as penas do CAPOT de 2 a 4 anos de reclusão, e, parágrafo 1º, conforme a emenda de plenário lida há pouco, na sua modalidade qualificada, o crime passa a ter a reclusão de 3 a 10 anos e multa, Sr. Presidente. Então, é isso que justifica o pedido de preferência, que tem um acordo de líderes previamente estabelecido em plenário. Não que sejam menos importantes... Um segundo encaminhamento. ... do Ministério de Santos, do Estado de São Paulo.